Oi, minha gente linda do meu Brasil, querido, aqui é a Lucero. Eu estou com o cabelo úmido, assim, sem maquiagem, mas eu quero falar que eu estou muito contente, muito empolgada, porque vamos ter a transmissão da novela A Dona, mais uma vez, aqui no SBT. Então, não percam, se vocês não conhecem a história, vocês vão gostar muito. Se vocês já assistiram, assistam mais uma vez, porque vão curtir demais. 7 de dezembro, por SBT, não percam. Muitos, muitos beijos, sempre.